Alexandre XRE300 Liguei a câmera aqui só pra... Frag... Eita, sai não Só pra filmar aqui essa BM Capacete da carona ali igualzinho o meu É um Held Hippoglass O cara tá na esquerda, eu tô até com vergonha de passar ele pra direita aqui Ele tem uns 2 bauletes de 21 litros Igual os meus, olha o capacete dele também É rapaz Você invejou meu capacete, foi? Valeu Valeu, fui